Pai, nós que mais no céu, nós que mais no céu, nós que mais no céu, não tem sete pessoas aqui, ainda tem que esperar os outros. Assim, nós que mais na terra como no céu, o pão nosso que cada dia nos dai ouro, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, nos livrai-nos do mal. Amém. Página 73, certo? Abra o livro, deixa aí o lápis, borrar o livro. A gente vai aprender o nome das comidas em goles. Pronto. Oi? Pronto, Tique? Pronto. Abriram na página 73. Agora preste atenção aqui na tia, que a tia vai falar um pouquinho sobre essa página, o conteúdo dessa página. Agora, vocês não irão fazer nada por enquanto aí, tá bom? Nada, preste atenção só na tia, tá certo? Tia. Oi, Felipe. Eu posso beber água? Tá, meu amor, rapidinho. Então, vocês prestem atenção na tia, não façam nada por enquanto, tá certo? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês têm aí na página 73, quem tá entrando agora, tá? Página 73. Vocês têm aí, my favorite snake. Snake quer dizer, lanche. Estamos falando sobre lanche. Snake. Eu estou lançando aqui caramba, carne carne, carne carne, carne carne. Tá tratando. Lanche. É... Vocês costumam nos lanches comer o quê? Colosemas, doces, né? Nos lanches. É como saliadinho, doces. Isso. Snake. Steak é lanche, ok? Vamos ver aí. De vocês, vocês têm banana, vocês têm sanduíche, vocês têm aí também juice e milk. Olha só, banana em inglês, só um minutinho, viu, Cadu, meu amor? Banana. Banana em inglês é banana. A escrita é igual, tá vendo? A escrita, quando iremos falar... Não, não quero saber da banana, eu quero saber do hambúrguer. Só um minutinho, meu amor. Banana é quando você vai escrever, você escreve igual. Quando você vai pronunciar, você... Duas vezes. Banana. Banana, certo? Sanduíche. É sanduíche. 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 Puxa um pouquinho o xi. O finalzinho aí, ó. Sanduíche. Certo? Sanduíche. Álcool. Sanduíche. Suco em inglês é tjussi. Tjussi. E leite em inglês é milk. Leite em inglês, milk. Milk. Certo? Contínuos. É maçã. Álva. É apple. É apple. Cadu. 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 Aguarda um minutinho. Escuta a tia primeiro. Depois você fala, tá bom, meu amor? Senão os colegas não compreendem a tia. Tá bom? Apple. Maçã. Apple. 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 Às vezes, às vezes, porque a escrita é apple, quando vai falar, quer falar apple, mas não é apple. É apple. Apple. Ok? Refrigerante. Olha aí no de vocês. Refrigerante. Em inglês é soda. Soda. Biscoito, em inglês. Biscoito é cookies. Cookies. Ok? Aí vocês têm aí do lado do biscoito, pão, né? Pão. Pão. Pão em inglês. É água. É água. Bread. Bread. Repete com a tia. Apple. Bread. Apple. É maçã. É apple. É refrigerante. Soda. 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 Biscoito. Cookies. Cookies. Pão. Bread. 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 Ok? Aí, novamente, vamos repetir com a tia. Banana. Banana. Sanduíce. Sanduíce. Chusse. Chusse. E milk. Milk. Montinhos. Aí, também, vocês têm água. Água. Água, em inglês, é wider. 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 Deixa eu puxar. Certo? Manga, em inglês, mango. Manga. Manga. Mango. Papaya. É. Mamão. Papaya. Batata frita. Fresh frizz. Fresh frizz. Fresh frizz. O Cadu perguntou como é hambúrguer. Hambúrguer, ele já é, ele já está no inglês. Hambúrguer, ele é já inglês. Viu, Cadu? Então, vamos repetir aí com a tia. Vamos ler juntos. Banana. 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 Sanduí. 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 Juicy. Sanduí. Juicy. Milk. 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 Apple. Apple. Alda. Soda. Soda. Cookie. Cookies. Redzy. Red. Whitey. Whitey. Mango. Mango. Papaya. Papaya. Fresh frizz. Papaya. Fresh frizz. Fresh frizz. Aí também agora, preste atenção, temos food and drink, food quer dizer comida, olha aqui, não dá tia? Food é o primeiro quadrinho aí da atividade de vocês, food quer dizer comida. Comida, coloque aí em cima ou do lado do nome food, comida, olha aqui no barco de vermelho, não tem o nome azul no quadrinho? Não tá azul o primeiro quadrinho? É o nome food, é comida, vocês irão colocar aí do lado o significado, que é comida. E o de vermelho é drink, ó, drink, é também drink, é do lado aí, do lado, vocês coloquem do lado, aí ou em cima do nome drink. Aí preste atenção, é food e drink. Food quer dizer comida. Ok, eu vou tomar água. Vamos. Aí vocês irão colocar food, comida e drink, que é bebida. Tem alguma dúvida entre esses dois? Não. Aí agora, vocês têm umas linhas aí que correspondem aos alimentos e às bebidas. Nessa linha aqui sobrou embaixo, vocês irão colocar no food, quais são os alimentos que tem aí em cima? Banana? Banana O que mais? Rice E neve Wipe Apple Cook Bread Mango Papaya Papaya E papaya Very good. Então, esses aqui, vocês iriam colocar nessa linha aí, ó. Aqui, esse. Como é que tu vai colocar outro nome aqui do lado? E no Dream? E, ó. Oi? No... No quadrado da joelha pra escrever o nome comida. Em cima do nome food. Em cima. Não tem o nome food. Em cima, vocês colocam o nome comida. E na linha de baixo, vocês vão colocar quais são os alimentos que tem aí. Vocês têm banana, sanduíche, bread, mango, papaya e fresh frizz. E na bebida, no drink, vocês têm juice, milk, soda e whiter. É assim, ó. O quadrinho é esse aqui, ó. O nome sanduíche. Ó, o S de novo. Aparece S. O quadrinho é esse aqui, ó. Entenderam como é pra fazer? O primeiro quadrinho são as foods. O segundo quadrinho é os drinks. Food, comida, food, drink, bebidas. Eu vou apagar de novo esse nome, viu? Não pode botar um N em nada, né? Um D. Papaya. Um W. VW. Papaya. Um I. Um CH. F. RE. Bora? E. Bora, Alice. Ah, não. Ó aqui o nome, não pide, Alice. Ó aqui os nomes, aqui, ó. Tia. Mostra o nome aqui, ó. Tia. Acontece em algum número, em algum nome? Tia. Só é falar, viu? Não. MRE. Eu já fiz a página 73. Tá. Aguarda aí um pouquinho, tá, meu amor? Agora uma vírgula. M.A. M.A. Juiz. A. N. M. G. G. Gato o. Aqui. P.A. 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 A. I. Um, dois, milte, milte, tominha, um, dois, milte, 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 um. Conseguindo? Tia! Mãe, já terminei a página 73. Calma. Aguarda aí um pouquinho que os colegas estão terminando também, tá? Quem ainda não terminou a 73? Tia. Oi? Oi? Terminou a 73? A tia não tá conseguindo me ouvir bem. Não terminei ainda não. Tá bom, terminei. Tia já acabei. Ok. Terminei, tia! Terminou? Aguarda aí um pouquinho, tá bom, meu amor? Os colegas já estão terminando. Tia, até que página que a gente vai fazer? Só mais uma, viu? Elane, página 73, viu? Eu cheguei agora. Página 73, por isso que a tia tá falando pra você. A tia já iniciou o assunto, certo? O assunto é na página 73. Abre o livro na página 73. Tia? Tia? Oi? Eu não tenho que ler. A página 73. A três. A três, tá bom. Aguarda aí um pouquinho, viu? A tia tá esperando os colegas todos terminarem pra irmos para a próxima página. Olha só. Temos Snick, né? Que é lanche. Aí a tia já iniciou aí, ó. Banana, sanduíche, banana, juice e milk. Sanduíche, juice e milk. Sanduíche. A tia já faz o meu site que tem. Tá. Aí tem só aqui na tia. Cookies e milk. Aí temos também apple, soda, cookie e bread. Bread. Whiter. Mango. Papaya. Papaya. A tia tá revisando um pouquinho porque tem colegas que entrou agora. Aí na página 53, vocês têm, ó, food, que é comida, e drink, que é bebida. Em cima do nome food, do azul, vai colocar o nome comida pra vocês saberem que é comida. E drink, em cima do nome drink, vai colocar bebida. Todos fizeram isso? Food. Ok? Aí, é, é Lani que entrou agora. Onde tem food? Tem um jogo, tem um jogo que, que é um joguinho, que tem o nome food drop. Isso. Food drop. Relacionado a? Comidas. Certo? Aí, quais são as comidas que tem aí nessa página? Temos banana, sandwich, bread, mango, papaya e fresh fries. Fresh fries. Yes. Os drinks. Quem são os drinks? As bebidas. Juicy, milk, soda, water. E o ai, olha só, presta atenção. Por favor, Pia. Essa parte aqui, vocês têm que colocar dividido, cada um no seu lado, certo? Quem entrou agora? Quem já terminou essa página 73, vai agora para 74. E quem ainda está na 73? Passa 73, Hernani, que você entrou agora. Quem já terminou? Quem já terminou a 73, irá para 74. Preste atenção. Na página 74, feed the words, use different colors. Vocês irão precisar do lápis de cor, certo? A cor que está no nome da fruta. Tá? Vocês estão vendo aí que no nome da fruta, embaixo, aqui, ó, tem uma cor. Papai. Papai. É green. Vocês irão pintar de verde. Apple. É red. Vocês irão pintar o nome que vocês encontrarem, Apple, no caça-palavra de... Red. Red, de vermelho. O nome cor. É para pintar, é pia. É, no nome do caça-palavra. Aí, vocês vão procurar o nome. É... As mesmas cores. Vocês irão pintar para identificar o que é o lápis. Eu perdi o meu lápis de cor rosa. Quem não tiver o rosa, usa o... Ou o vermelho clarinho ou cor de pele. É, Lange. Vou usar o vermelho para fazer o rosa. Olha aqui a base da 73. Faça. E quantas cores são? Não, quais são as cores? É as cores que estão aí nos quadrinhos embaixo das frutas. No nome da fruta. Tá vendo no nome papai? No nome papai, tá pintado de green, de verde. Aí, você vai procurar, no caça-palavra, e vai pintar da mesma cor, o mesmo nome. O nome papai é inglês. Dois verdes. É um verde escuro e o verde claro. O nome papai é o verde escuro. O meu claro tá perdido. Aí, você usa a outra cor. Isso é que era pra circula. Meu Deus, que calor. Sou um verde escuro. Um verde escuro. Um verde escuro. T reduído. Oi tia Oi O que é azul ou é roxo? Deixa a tia confirmar aqui É azul amor É azul escuro Eu tenho um azul escuro Tá fazendo errada nas páginas 73 Três 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 Oi tia, a senhora botou o nome bebida no preto O nome bebida é pra você colocar essa parte aí Mas a senhora colocou o embaixo o nome bebida em preto Tem problema não, é pra vocês saberem aqui a diferença Eu não tenho um rosa claro Eu não tenho um rosa claro Eu só tenho um rosa escuro, eu não tenho um rosa claro Pode ser um escuro Pode amor Pode amor Não tenho um escuro É azul escuro Apoio Kul 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 da calcônia. É azul. Erlane? Você pode mudar a página aqui? Ainda falta o nome Batata Frita. Tá. Oi? Fazer tudo. Terminou? Terminou? Já conseguiu fazer a calcáção a palavra todinha? Sim. Pronto, tia. Já fiz a comida. Ficou. Faça a bebida agora. Drink. Isso, David. Muito bom. Pode sair, viu, meu amor? Se quiser, já terminou. Goodbye. Goodbye. Bye. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Lise. Não, eu tô tão vendo assim. Aqui. Eu achava que era esse. Não, é assim. Não, porque aqui é um R. Aqui é um K, mamãe. Tia. Tia. Ô. Acabei a página 74. Acabou? Deixa a tia ver. Peraí, deixa a tia procurar você aqui. Isso. Muito bem. Very good. Isso mesmo. Tem alguma dúvida ainda nesse assunto? Tá conseguindo compreender? Sim. O debate, o amor, pode sair, viu? Eu já falei na 74. Já vai pra 74. A 74 tem que pintar com as cores correspondentes. Tá, eu tenho. Tá, eu tenho. Tá, eu tenho. Tá, eu tenho. Tia. É, claro. Pronto. 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 Terminou. Vira o livro pra tia ver, meu amor. É, eu tenho. É, eu tenho. É, eu tenho. Very good. É, assim mesmo. Pode sair. Tem alguma dúvida? Tá conseguindo compreender? Conseguiu entender? Conseguiu? Ô tia, eu já acabei. Sim. Pode sair então, meu amor. Goodbye. Cadu, terminou também? Tchau, tia. É? Tia, eu terminei. Eu acho que eu terminei. Terminei. Tchau, tia. Tchau, tia. Goodbye. Beijo. Tchau, tia. Ô tia. Que coisa, mas toda. Olha, tia. Tchau, tia. Tá bem, né? Tchau, tia. Sim? Goodbye, meu amor. Tchau, tia. Tá bem do seu. Ok. Goodbye. Ô tia, que coisa é essa aqui, né? Goodbye. Goodbye. Júlia, tá ok. Entendeu o assunto, Júlia? Tem alguma dúvida? Não. Não? Então pode sair, meu amor. Goodbye. Beijo. Que coisa é essa na soda? É verde. É um verde mais claro. Verde claro, viu? É green. Green clean. Na soda. É. Na soda. É verde. É verde claro? É. É verde claro? É, Elane. Verde claro. Eu pintei o mamão de verde escuro. Isso. É assim mesmo. Felipe terminou, Felipe? Não. Terminou? Não. Vitor, terminou foi? Sim. Deixa a tia ver. Mostra o livro pra tia. Você desligou a câmera, Vitor. Isso. Cadê o outro? Muito bem. Tem alguma dúvida? Conseguiu entender, Vitor? Entendeu o nome dos alimentos, das bebidas? Sim. Ok, Vitor. Onde que tá? Onde que tá o nome Apple? Apple? Sim. É A-P-P-L-E. Não. Onde que tá? Procure aí, devagarzinho, pra você achar. Se demorar mais um pouquinho e você não achar, te ajuda. O que é pra fazer a página 75 também? Não, acho que tá 74, certo? Onde é o que é que ficou? Azul, escuro. Blue, dark. Azul, escuro. Eu já achei o nome cookie aqui. Achou? E Apple, achou? Achei. É perto do nome cookie. Yes. Yes. É só pra bicho. É só pra bicho. Felipe, terminou, Felipe? Não. Tá com dúvida em qual? Diz pra tia. É. Eu tô na questão 1. Oi? Eu tô na questão 1. Tá na página 74 ainda, é? Na 73? É? Na 74. 74. Você tá na 74 já ou é nessa aqui que você tá, do quadrinho? Aqui, aqui qual é o sanduíche? Eu tô. Rosa, pink. Tá de pintar? Tá no caçapalado, Felipe? Rosa, claro. Sim. Tá em qual? É. Apple? Apple? Não. Qual é o alimento que você tá procurando? Tá procurando o leite. Você tá em qual? É. Na maçã? Não, no leite. Ah, tá no milk. Ok. O milk é de amarelo, de hielo, ok? Tá bom. Vai circular o nome milk de amarelo, igual o da tia, ó. Tá bom. Tia, já terminei tudo. Tia, já terminei. Já. Já tinha a ver, meu amor. Isso. Muito bem. E a outra página, conseguiu fazer? Ok. Ok. Muito bem, Erlane. Muito bem. Muito bem. Tia, amor. Tia. 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 Lara. Lara. Meu amor, terminou? Terminei. Terminei. Terminou, meu amor. Deixa a tia ver. Tem alguma dúvida? Conseguiu entender os alimentos? Consegui. Em inglês, conseguiu. Ok. Se fez a outra página, conseguiu fazer certinho? Consegui. Então, tá bom, meu amor. Pode sair, se você quiser, tá bom? Tá. Goodbye. Beijo. Beijo. E aí, Felipe? Terminou, meu amor? Terminei. Cadê? Deixa a tia ver. Aqui, ó. Isso. Puxa um pouquinho o livro mais pra direita, pra tia ver melhor aqui. Sobe um pouquinho pra cima. Suba. Isso. Isso. Muito bem. Very good, Felipe. Felipe, tem alguma dúvida? Conseguiu entender as comidas e a diferença entre as comidas e as bebidas, sim? Sim. Então, goodbye. Tchau. Beijo. Goodbye.